Eu não sou uma mulher qualquer. Eu nunca te dei motivos para você me ofender ou duvidar de mim. Você é o único homem para quem eu me entreguei. Por que você me ofende com essas palavras tão cruéis, tão duras? Porque você me deu motivos de sobra. A gente nunca vai se entender. Sim, é verdade. É melhor que você fique com a Maristela. Pelo visto, você deve acreditar que ela é muito mais sincera do que eu. Mas para que você saiba, ela enxerga a luz mais. Eu já te disse isso. Se ela enxerga, vai sair da minha vida na hora certa e quando eu decidir. E agora eu vou embora porque eu tenho coisas mais importantes para fazer. Emergência. Me dói tanto vê-la assim, jogada nessa cama, tão pálida. A gente devia ter imaginado que a qualquer momento ela voltaria a beber. Tinha que mantê-la vigiada. Ela estava tão atormentada e triste com o casamento do Ivan, que a única coisa que podia dar forças num momento assim era a bebida. É uma saída falsa, mas é o que os alcoólatras pensam. Eles acham que a bebida pode dar forças para enfrentar os problemas. É uma pena que ela tenha recaído depois de tanto tempo que passou na clínica. Ela deve ter bebido de uma forma brutal. Para chegar ao extremo de entrar em coma alcoólico, acho que seria bom avisar o irmão dela, o Ismari. Sim, 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 eu vou lá fora ligar para ele, por exemplo. Eu amo a Helena. Eu a amo como ninguém. E me dói muito vê-la assim. Quero ir embora daqui imediatamente. Eu te vi discutindo com o Luiz Mário, princesa. Inclusive eu vi quando você deu um tapa nele. O que aconteceu? Nunca mais eu voltarei a ver o Luiz Mário, Silvio. Nunca mais. Tome um pouco de água, Rosauro. Eu não quero nada, tia. Mas por que está chorando? A Rosauro acabou de ter um encontro desagradável com o Luiz Mário. Me leve embora daqui, por favor. Não, meu amor. Nessas condições você não pode chegar na sua casa. É melhor irmos até a lanchonete. Você toma alguma coisa e relaxa os nervos, tá? Mão Silvio tem razão. Vamos. Vamos. Meu Deus, meu Deus, onde estará a caridade? Ela não veio amanhã toda para trabalhar. Eu não acredito. Quem é? Quem entrou? Eduarda? Não, sou eu, Maristela. Luiz Mário. Sabe, eu fui na delegacia e encontrei com a Rosauro. Ela continua afirmando que você enxerga. Como? Francamente, Luiz Mário, o que essa mulher tem que ficar falando de mim? É sério. Por que ela tem que se preocupar comigo? Ela devia estar preocupada com a sua filha, em vez de ficar falando de mim. Maristela, a Rosauro afirma com muita segurança que você pode enxergar. Luiz Mário, por favor. Eu realmente não consigo acreditar. Essa mulher esteve louca. Ela nem sequer sabe o que fez com sua filha. De verdade, te peço, te peço o favor de não ouvir as calúnias da, 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 da Rosauro. Porque a única coisa que ela quer é nos separar. Luiz Mário, francamente, não a veja mais. Não se encontre mais com ela. Você não percebe que cada vez que vê aquela mulher, a única coisa que ela quer é, é, é colocar você contra mim. Ah, meu Deus, meu Deus, o que eu faço? Eu tenho certeza, estou completamente certa, que foi a caridade que contou para a Rosauro que me viu aqui, lendo. Claro, agora eu entendo. Por isso a Rosauro voltou outra vez com essa história da falsa cegueira. Ai, caridade, por favor, caridade! Vai, Francesca, que moleza, vai! Ai, Ivan, não aguento mais. Quantas ruas ainda faltam? Pelo menos umas 80 quadras, até chegar à casa dos Ares Médios. Então, continue empurrando, vai, empurra. O quê? Continua. 80 quadras? Sim. Ai, não. Eu posso morrer de infarte aqui. Não, não, nada de infarte. Não, não sei para morrer da Silva, pelo amor de Deus. Anda, continue empurrando, vai, anda. Eu te disse, eu te disse. Empurra. Ai, 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 meu braço, meu braço. Você vai me vagar. Empurra. Me saiu cara essa brincadeira, Francesca. Você perdeu todo o seu jingado. Eduardo. O que você perdeu? Anda logo, anda logo, está muito longe. Vai. Eduardo. Aconteceu que o Luiz Mário e a gata selvagem se encontraram na delegacia de polícia e ela repetiu para ele que eu podia ver. E novamente o colocou contra mim. Com certeza a caridade contou para a selvagem que viu você lendo. É, foi isso mesmo que eu pensei. Ai, maldita seja essa caridade. Maldita seja. Está se sentindo um pouco mais tranquila? Rosauro, por que esbofeteou o Luiz Mário? Ai, porque ele disse coisas que me magoaram e eu não pude me conter, tia. Não vale a pena você se deixar influenciar pelas palavras dele, Rosauro. Acredite, não vale a pena. Eu estou decidida a não vê-lo mais. É mesmo? Eu acho que é a decisão mais acertada que você já tomou por muito tempo. Eu queria sumir. Eu queria desaparecer. Eu queria virar fumaça. Eu estou cansada de sofrer, de chorar. Cansada de não encontrar a minha filha. Não fica assim, Rosauro. Ela vai aparecer. Olha, mesmo que você sinta que está num caminho escuro e sem saída, você vai ver que nesse caminho vai chegar a luz. Você vai ver. Eu vou ao banheiro. Preciso lavar o meu rosto com água fria. Com licença. Cláudia, o que eu realmente quero é afastar a Rosauro definitivamente da vida do Luiz Mário para que ela não sofra mais. Talvez isso que você queira fazer seja lutar contra a corrente, senhor. Dona Cruz, eu não encontro o teu baldo. Eu procurei ele pela casa toda e não está... Não pode ser, procure direito. Com certeza ele deve estar escondido para brincar com você. É verdade, eu não encontro ele. Ele não pode estar fazendo uma brincadeira com a Angeliquinha. Por que com a Angeliquinha? A Angeliquinha também não está no pezinho dela. Bom, eu quero ir para casa. Eu preciso ficar um pouco com a Angeliquinha. Se quiserem, eu posso levá-los. Não precisa, seu filho. Obrigada. Nós viemos de carro. Com licença. Alô? Alô, Cláudia. Ai, filho, eu estou tão preocupada. Aconteceu uma coisa muito estranha aqui em casa. O que aconteceu, mamãe? O teu baldinho não está em casa. Ele saiu com a irmãzinha dele. Não estão aqui. Como? Tem certeza? Sim, eles foram embora. Não estão aqui em casa. Bom, mamãe, fique tranquila. Que nós já estamos indo para casa. Aconteceu alguma coisa, tia? Ai, meu amor, não vou ficar mais nervosa, mas... Mas o que foi? Diga. Parece que o teu baldo saiu de casa com a Angeliquinha. Eu não aguento mais, não aguento mais. Vamos lá, Francisco, falta pouco, vamos. Já estou sem salto, não tenho mais gingado. Vamos lá, força, força. Uma última forcinha. Ai, pô, pelo amor de Deus, freco carro, idiota. Vou morrer aqui. Finalmente a gente chegou. Eu estou esgotado. Finalmente o quê? Chegamos e estou esgotado. Chegamos? Sim. Está dizendo que está esgotado? O quê? Mas, Catá, aqui quem está suando pra caramba sou eu. Aqui quem está morta de cantaço sou eu. Tá, tá. Você não moveu nem sequer o músculo, cretino. Bom, pelo menos para a silhueta isso deve me servir. Honestamente, estou acabada. Por sua culpa, idiota, eu perdi todo. Todo meu gingado. Mas, pelo menos, com isso vou perder alguns queninhos. Por quê? Pelo visto, você gosta das magrelas e não das cheirinhas. Tá, tá, tá. Para de brincar, para de brincar e vai de uma vez por todas falar para os alismentes que você bateu o carro deles, tá? Ai, Ivan, vou me meter numa confusão tremenda. Ivan, me ajuda. Por quê? Mandei me ajudar. Você está louca. Não, não, não. Escuta, isso já aconteceu por ser abusada. Vai lá. Ai, eu suplico, Ivan. Me ajude a passar por esse momento doloroso. Vem comigo, eu te suplico, eu te imploro. Não, não, não. Ivan, me ajude. Não, e além disso, vai ser pior. Vai ser pior. Vai sozinha. Olha, eu te desejo muita sorte e tomara que você não perca seu emprego, tá? Ivan, Ivan, por favor. Ivan, não se deixa aqui, Ivan. Ivan, Ivan. Francisca, você vai ter que chamar todos os santos menos usados para te ajudarem a sair desta. Plano B, Francisca, você sempre tem um plano B. Vence, vence. Tudo bem, me ajudem, por favor. São Anacleto, São Isidro, Santo Ambrósio, Santo Stanislau. E eu preciso de mais um, porque isso está cabeludo demais. Preciso de um bem forte e bem cabeludo. Algo assim como são. São, são. Pense, sua boba, pense. São, são, são. São, são. É isso mesmo, é ele mesmo. Me ajude, Sansão, eu te suplico. Eu te imploro, Sansão, me ajuda. Mas como essas crianças podem ter saído de casa sem que a gente visse? Eu não sei que motivos o teu baldinho teria para fugir de casa desse jeito. Nós temos tratado ele bem, com muito carinho. Ai, eu estou tão triste, Dona Cruz. Não, meu amor, você vai ver que ele vai aparecer. Talvez ele quis voltar para casa com a mãe dele, não? Não. Acharam o teu baldinho? Ele foi embora de casa. Ai, mas não pode ser. Mas por que ele tinha que ir e... Para onde iria? Emergência. O que foi que aconteceu realmente? Eu te disse por telefone que ela entrou em como ao corte. Mas não é possível que a Helena tenha voltado a beber. Eu me sinto arrasado. Até parece mentira. Ela estava tão contente e tão segura de ter conseguido superar a bebida. O que os médicos dizem? Por que ela teve essa recaída? Ela ficou muito mal por causa do casamento do Ivan. Bom, a gente sabia que isso ia afetar ela. Caramba, mas não ao extremo de voltar a beber e beber de uma forma que... Levasse ela a entrar em coma. Ela deu sorte que os médicos atenderam a tempo. Foi por isso que conseguiu superar o coma. Minha pobre irmã. Pobre Helena. Oi, filho. Oi, mãe. Olha, o Luiz Mário te ligou. O Luiz Mário? O que ele queria? Ele disse alguma coisa? Ah... Disse... Disse que a Helena está no hospital em coma alcoólico. O quê? Eu não entendo por que o Teobaldo saiu de casa com a irmãzinha dele. Aqui ninguém o maltratava. Pelo contrário. A gente deu muito amor e muito carinho. A única explicação que eu encontro é que o menino sentiu falta da mãe e da avó e por isso foi embora. Mas sem se despedir de ninguém? A Camélia sempre ficava incomodando ele. Ela é muito chata. Menina fofoqueira! Não é verdade que eu ficava incomodando aquele aprendiz de trombadinha? Você incomodava ele sim. Você falava muitas coisas feias. Cala essa boca, menina insolente. Não chame a Aninha de insolente por falar a verdade. Eu tenho certeza que a minha irmãzinha não está mentindo. E escute muito bem o que eu vou te falar. Se acontecer alguma coisa com o teu baldinho ou com a Angélica, a única culpada será você. A emergência. Eu preciso ir. Eu gostaria muito de esperar a Helena acordar, mãe. Agora ela vai dormir até amanhã. Bom, mas muito obrigado pelo seu apoio, Bianca. Não, não, não. Tudo bem. É, realmente obrigado. Não foi nada. Eu sinto muito carinho pela Helena. Então, boa noite. Boa noite, filha. Nívia, se cuida. Bianca, muito obrigado. E boa noite. Como é que está minha irmãzinha? O que está fazendo aqui? Com que direito entrou neste quarto? Guilherme, desculpa. Eu... Eu avisei o Ivan. Não se apreva por cima. Vai embora. Onde estou? Estou muito cansado. Não, não chore, Angélica. Não chore. Com certeza deve estar com fome. Ai, meu Deus. Eu não sei como chegar na minha casa. Não seja como chegar na minha casa. Eu cuido de você. Eu vou correr bem rápido. Eu não quero que nada te aconteça de mal. Não chora, Angeliqueira. Eu não queria que se molhasse. Não chora, nenenzinha linda. Essa cama onde a Helena está, você não vai se aproximar. Um momento, um momento. Ivan, Guilherme, por favor, uma briga nesse momento não é conveniente. Esse sujeito não tem nada o que fazer aqui. Não devia ter chamado ele. Guilherme, Guilherme, escuta. Escuta aqui, a Helena teve uma recaída no álcool por causa do casamento do Ivan. Né? Isso não é nenhum segredo pra você. Calma, por favor. Olha, eu achei que se ela acordasse e visse o Ivan, talvez isso ajudasse ela a se recuperar. Será que não percebe? Esse sujeito é culpado de todo o mal que aconteceu com a Helena. Eu? Mas do que você está falando? Como o quê? Você deu as costas pra ela quando ela mais precisava, Ivan. Quando seu filho nasceu deformado. Você a abandonou. Isso acabou com ela. Isso a levou a beber com tanto, tanto desespero que teve alucinações e ela roubou o filho da Eva e do meu irmão Gabriel. E agora olha. Olha isso. Tudo isso é culpa do seu maldito casamento com a outra. Por isso ela voltou a beber, entendeu? Encontraram ela jogada numa rua inconsciente. Quase ela morre imbecil. Eu... Nunca desejei que acontecesse uma coisa dessas pra Helena. Mas aconteceu. Aconteceu. Você pra Helena é uma maldita desgraça. E é só isso. Uma desgraça. E eu exijo que saia daqui agora mesmo. É... Me desculpa, me desculpa por tudo que está acontecendo. Mas entenda, eu sou o noivo da sua irmã. Por favor, me entenda, Luiz Mano. Sai imediatamente daqui, Ivan. Aqui quem tem direito sou eu. Vai ficar com a sua esposa que é melhor. Guilherme. Guilherme. Me deixa, me deixa você também, por favor, Luciano. Eu preciso ficar sozinho com a Helena. Não se sinta mal pelo que aconteceu. O Guilherme está angustiado. Eu sinto muito o que aconteceu, Ivan. A Helena está... está muito mal. Ela vai morrer? Não chora, Angeliquinha. Você está com frio? Já parou de chover. Vamos continuar andando. Para ver se a gente encontra o nosso prédio. Menino. O que você faz tão tarde na rua com um bebezinho tão pequeno? Você e o bebê estão em sabados. Meu Deus, meu amor, olha. Mas essa criancinha está doente. Está ardendo de febre. O que vamos fazer? A única forma de saber se o Teobaldo voltou com a Angeliquinha para a casa da mãe é... É indo até lá. E a senhora sabe onde essa gente mora, dona Pantala? Não. Quem sabe é o Luiz Mário e o Chico. Ah, nem pense em ir com o Luiz Mário. Porque se Patrício souber, vai ficar furioso. Ai, mas por que essa mulher cada vez que abre a boca é pra falar alguma coisa de ruim? Por que você não desaparece, Camélia? Você não percebe que a sua presença é desagradável para todos? Pois daqui eu não saio, vovozinha. Tem que estar muito atenta aos passos da Rosaura para informar tudo ao Patrício. Alô? Silvio, eu preciso que me façam um favor. O Teobaldo saiu de casa com a Angeliquinha e eu preciso que me leve até a casa da mãe dele. Para saber se as crianças estão lá e se estão a salvo. Sim, claro, princesa. Eu estou indo para aí agora. Até já. Não se atreva a sair com o Silvio, porque eu conto para o Patrício. Você pode contar para o Patri o que você tiver vontade, Camélia. O que você tem que falar com essa mulher? Ai, minha senhora, aqui, seguramente gritar comigo como louca. Eu preciso urgentemente falar com a senhora. Agora não, Francisca. Estou lendo. Mas é que aconteceu uma coisa abominável, terrível, indescritível, destrutível e esmagadora. Pare de rodeios. Fale logo o que é e volte para a cozinha. Eu transformei em purê, igualzinho a purê de batatas, purê de sucata. Por favor, Francisca, deixe de mistério e fale claramente. A senhora lembra que me mandou ir ao supermercado, não é? Como sempre. Lembra? Claro. Bom, então eu não quis somar um táxi e... Ah, tá. Já sei. Você foi com o carro da família, como nas outras vezes, sem pedir permissão, é isso? Olha, Francisca, um dia desses vai bater o carro e vai ter um problema muito grave comigo por ser atrevida. Ai, mas esse dia, esse dia chegou e eu bati o carro. O quê? Emergência. Olha, os médicos acham que a Helena vai sair bem de tudo isso. Eu juro que eu não queria que nada de mal acontecesse com a Helena. Na verdade, eu nunca imaginei que ela voltasse a beber outra vez. Ai, tudo bem. Tudo bem, Ivan. Não fica assim. Nada do que está acontecendo é culpa sua. Sabe de uma coisa? Eu acho que cometi um erro ao te chamar. Eu não pensei que o Guilherme fosse reagir assim. Então eu acho que é melhor você ir embora. Ah, eu sabia. Eu sabia que um dia desses você ia bater o carro da família. Você é muito abusada, Francisca. Que barbaridade. Eu sabia. Eu sabia que isso, cedo ou tarde, ia acontecer. A minha vontade é... Francisca? Francisca? Francisca, cadê você? Francisca? Como você atreve a me deixar falando sozinha? Francisca? Saia imediatamente daí. Ai, minha senhora, que não gosta que batam os carros. Eu prometo, eu juro que centavo por centavo eu vou pagar o conserto desse carro todinho, com certeza. Como vai poder pagar o conserto de um carro tão luxuoso? Uma morta de fome feito você? Eu vou é contar para o Luiz Mário. E ele que faz o que tiver vontade. Não, não. Abusada. Dona Eduarda, não faça isso. Dona Eduarda. Que confusão me meti, meu Deus. Que confusão me meti. Me sinto tão sozinha aqui no apartamento, sem as crianças. E sem a minha filha. Embora ela tenha um coração muito duro, eu a amo. Ela é minha filha. Eu sei que ela foi se esconder. E eu fiquei sozinha. Sozinha. Boa noite. Boa noite. Ah, é você? Sente-se, por favor. Obrigado. Senta, princesa. Eu imagino que devo estar muito surpresa com a nossa visita, mas é que... aconteceu alguma coisa com as crianças. O que vai acontecer com as crianças? Estão doentes? Não, não, não. Nada disso. Mas o teu baldo decidiu ir embora de casa com a Angélica. Ele levou a neném sem avisar ninguém. Imaginamos que ele estivesse vindo para cá. Mas é óbvio, pela sua reação, que as crianças não estão aqui, não é? Não, não, não. Não vieram para cá, tenho certeza. Será que não estão com a mãe? Com a mãe, não, não. Com a mãe, não. A mãe deles teve que sair da cidade. Então as crianças estão perdidas. Vamos ter que dar parte na polícia. Não, não, não. Eu imploro. A polícia, não. Seu Patrício, a dona Camélia está esperando lá no quarto do senhor. Ela tem coisas muito importantes para contar. Ah, finalmente você apareceu, tigrinho. Eu deixei mil recados no celular. Eu estava numa reunião com os empregados do spa. E não podia atender seus telefonemas. Mas o tenho esquecido é o trabalho. Qual a urgência em falar comigo? É que a gata selvagem adora desafiar você. Imagine que o bobado e aquela pirralha que ninguém sabe que é a filha da Rosaura foram embora desta casa. Mas como se foram? Bom, é que eu comecei a chatear o bobado. Eu disse que ele e a irmãzinha dele eram pessoas recolhidas por pena. E que ninguém gostava deles. E muito menos a Rosaura. Aí aquele bobinho começou a chorar. E foi embora com a neném. Ele levou ela. E bom, quando a sua selvagenzinha soube que os meninos não estavam em casa, ela... Ela decidiu ir procurar os dois no lugar que eles moravam antes, com a Sônia, a enfermeira. E aquela cretina foi lá junto com o Sílvio? Você é uma estúpida! No momento, nos convém ter as crianças morando nesta casa. Embora aquela pirata seja a filha da Rosaura, ninguém sabe disso! Patrícia, eu pensei que convinha mais pra gente afastar aqueles pirralhos daqui... Pois não pense! Cada vez que você pensa, você estraga tudo! Aquelas crianças... Fora de casa... Podem ser encontradas pela polícia! Ou talvez, a uma vez... Aproveitando que a Sônia está viajando... Abra a boca! Pelo menos tendo eles aqui vigiados... Nós temos um segredo em nossas mãos. Você é uma verdadeira imbecil, Camélia! Eu... Eu, na verdade... Eu pensei... Sai do meu quarto! Sai! Sai, porque eu sou capaz de... Sai, Camélia! Bora! Um... Dois... Definitivamente, essa mulher... Só sabe ser bonita! Mas quanto mais bonita... Mais burra! Oi, Ivan... Não, não... Tudo bem... Não levanta... A mamãe me contou... Sobre a Helena... Ela bebeu mais do que nunca... Tanto que... Que perdeu a consciência na rua... E... Alguém encontrou ela... Minha pobre mozinha... Não fica assim... O que aconteceu? Você não conseguiu falar com ela? Não... 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 O noivo dela, o Guilherme... Não sai do lado da cama... Não deixou me aproximar... E até ficou... Violento... E ela? Como está? Ela superou com o malcoólico... Ela vai ficar bem... Você vai ver... E a Adriana? Está lá no quarto... Esperando você... A paciente abusou do álcool... Em muitos casos... Isso é muito perigoso... Na verdade... Ela teve muita sorte por não morrer... Não fala assim não, enfermeira... Por favor... É isso mesmo... Quase sempre... Quando os alcoólatras... Bebem em excesso... Assim compulsivamente... Eles perdem a vida... A overdose de álcool... É tão mortal... Quanto a overdose de drogas... E o mais triste... É que a Helena... Se deixou levar novamente pelo ouvido... Eu tinha certeza... Que ela tinha superado... Para sempre esse vício... A polícia não... Por favor... Eu imploro... A polícia não... Mas por que a senhora... Está tão nervosa... Dona Adélia... Se as crianças estão perdidas... Não há ninguém melhor... Que a polícia... Para procurar... Ai... Ai... Alô... Ah... Seu baldinho... Sim... 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 Filho... Onde você está? Onde você está com a menina? Mas... Aconteceu alguma coisa? Não me diga isso... Filho... Não me diga isso... Filhinho... Por que está tão nervosa? Sim... 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 Espera que vou anotar o endereço do hospital... Ai... Ai... Meu Deus... Ai... Sim... Filho... Fala... Sim... Sim... Fica calmo... Fica calmo... Não tenha medo... Fique tranquilo... Sim... Eu estou com... A dona Rosaura... E com seu Silvio aqui em casa... Nós vamos imediatamente... Fique calmo... Fique calmo... Filho... Então... As crianças estão no hospital? Aconteceu alguma coisa ruim... É melhor você ir para o quarto... A mamãe contou para a Adriana... Que você foi no hospital... Para visitar a Helena... Isso deixou a Adriana muito triste... Ela até se trancou lá... E não saiu mais... Esse casamento vai ser um inferno... Para nós dois... Para mim... Que só vou pensar na Helena... E... E... Para a Adriana... Que vai sentir muita dor... Quando... Quando entender de uma vez... Que eu nunca vou amá-la... Nunca... Olha Ivan... Na vida... Nunca se tem tudo o que se quer... Olha só para mim... Tantos anos sonhando em alcançar os meus objetivos... Ter dinheiro... Me vestir com roupas caras... Ter um carro... Último modelo... Com o chofer... Me casar com um milionário... Morar numa mansão... Tantas vezes eu sonhei com essas coisas... Eu até desprezei o amor puro e sincero do Rodrigo... Só para ter o Maximiliano... Que nunca chegou a me amar... Mas alcancei meus objetivos... Acabei sendo filha de um multimilionário... E agora sou dona de uma grande herança... De uma grande mansão... Mas de que me serve tudo isso... Se eu vou acabar perdendo tudo o que eu tenho de mais precioso... Que é a minha vida, Ivan... Eu vou me apagando pouco a pouco... Karina, mesmo que não seja um consolo... Isso que eu vou te falar... A doença te... Te serviu para você descobrir... Que ele tem uma coisa mais importante e valiosa... Que o dinheiro e o luxo... O amor... Isso é o que vale mais... É verdade... Eu descobri como é lindo o amor do Rodrigo... É... Mas eu não tenho o amor da minha mozinha... Vou estar cheositivas... Ótimo. É... Foi ver ela? A Helena... Quem sabe? Se não interessa... E pode thanked me? O que? Você quer ver ela? Bebeu muito e quase perdeu a vida. Claro, ela é muito importante. Mas e eu? E o nosso filho? Será que o bebê e eu sempre vamos estar em segundo plano? Foi isso que o Teobaldo me disse. Que chovia muito, se molharam e uma pessoa encontrou eles. A menina estava com uma febre alta. Ai, meu Deus. Temos que ir para o hospital onde levaram as crianças, Silvio. Sim, sim, claro que sim, imediatamente. Vamos, princesa. Ai, por favor, eu poderia ir com vocês? Eu vou buscar uma roupinha para o meu netinho. Nós esperamos a senhora, não se preocupe. Princesa, não fique assim. Eu não quero que nada de mal aconteça com a Angeliquinha. Se chegar a acontecer alguma coisa ruim com ela, eu sentiria como se estivesse perdendo a minha filha pela segunda vez. Emergência. Vocês já estão aqui há muito tempo. Por que não descem para a lanchonete e comem? Obrigado, Luiz Mário, mas eu não quero nada, não. Obrigado. Não, não, não. O meu primo tem razão. Vem, vamos. A gente volta em dez minutos. Vai, cara. Vai. Vai até a lanchonete. Não se preocupe. Eu fico com a Helena. Cuide bem dela, tá? Eu a amo demais. Vem. Vem. O que aconteceu? Você entrou em coma alcoólico. Você bebeu em excesso. Olha, maninha, eu não vou permitir que você volte a cair no vício do álcool outra vez. Quando você sair daqui, vai voltar para a fazenda Arismel. Vou cuidar de você. Pronto, meu amor. Pronto. É, com licença. Eu deixei a dona Adélia ajudando o teu baldinho a trocar de roupa. Ainda bem que as pessoas que encontraram as crianças trouxeram elas para o hospital. Graças a Deus. A propósito, eu já agradeci e eles choram embora. Olha, Rosaura, eu tive que falar para os médicos que você era a mãe das crianças. O que disseram sobre a Angeliquinha? Bom, é que ela está mal. E sua vida corre perigo. Quase teve uma parada respiratória. E por isso ela está na câmara de oxigênio. Ai, meu Deus, que não aconteça nada de mal. Proteja ela, Senhor. Eu também peço que proteja a minha menina. Onde quer que ela esteja. Já estou cansado de falar para você que eu não quero ver você aqui no estúdio. Eu não quero te ver aqui e nem em lugar nenhum. Ai, Rodrigo, deixa de onda. Não tem nada de mal eu visitar você. Eu sou uma das suas fãs. E você, como cantor famoso, deve isso ao público. Olha, quer saber? Você vai embora agora. Você vai embora já. Ai, adoro quando você me trata assim. Tão selvagem. Fico excitada com homens brutos assim. Animais como você. Olha, eu não quero ter problemas com a gravadora porque você está aqui atrasando a gravação das músicas. Então faça o favor de ir embora daqui agora. Então para de gravar e vamos embora. Vamos para um motel. Eu morro de vontade de fazer amor com você. Você não percebe que me deixa louca. Rodrigo. Emanuel, esta é a Valéria. É uma amiga minha. Aqui está o meu netinho. Ah, teu baldinho. Filha, como está a Angélica? Está muito mal, senhora. Está muito mal. Meu Deus, eu não posso continuar escondendo esta verdade tão grande que sei. Esta verdade que me queima. Esta criança corre perigo de vida. Não é justo que Deus a leve sem que sua mãe, Rosaura, saiba que ela é sua filha. Sua verdadeira 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 filha. Obrigado.